Vamos ler o capítulo 2, mandado pelo nosso participante do ninho, o Diafão, né? Nosso VIP. O Diafão, mano. Um garoto se contorcia debaixo dos seus cobertores. Ótima a primeira linha. Todo o seu corpo estava suado. As veias de seu pescoço saltavam junto das contrações do rosto com os dentes cerrados. Tô achando legal. Merda! Gritou. Não, se ele gritou, se ele gritou é... é... é travessão, velho. Vou corrigir só uma vez porque não preciso corrigir mais vezes. Levantando com os olhos arregalados. O jovem impressionava seu rosto com a palma da mão. Por que sonhei com essa merda de novo? Pulou da cama. Num ambiente escuro, apenas podia se ver o fraco brilho das pulseiras que ele usava. Interessante. Cada passo no piso de madeira era prosseguido por um rangido chato. Deixa eu aproveitar pra falar pra galera aqui do YouTube sobre pensamento. Aqui é um pensamento, né? Na verdade, cara... Aqui ele pode estar falando, né? Se fosse pensamento eu sugeriria fazer de outro jeito. Mas eu acho que seria melhor assim mesmo. Eu acho que seria melhor ele falando consigo mesmo, sabe? É mais fácil. Deixa a vida mais tranquila. Parou a alguns metros. Eu acho que é assim. De sua cama e usou um feitiço de fogo para a Senhora Lampião. Adorei. Adorei. Já é um personagem que usa magia só por usar. Eu adoro isso. Eu adoro magia que é ousada, tá ligado? Aquela putaria de... Ah, não vamos usar magia. A magia é muito difícil. Pá do cu. Magia pra pegar copo d'água. Eu quero ver a magia pra pegar cerveja na geladeira. É isso que eu quero ver. Eu adoro isso. Eu curto mesmo. Como leitor, adoro. Adoro. Muito legal. Já o jovem vestiu uma calça fina com pano rasgado no joelho e canela. Em contrapartida, nos pulsos, duas pulseiras de prata com letras encravadas chamavam a atenção. Ele colocou o Lampião em uma cômoda ao lado de sua cama e trocou de roupa. Vestiu uma blusa lisa e calça semelhante à de dormir, mas sem rasgos, mas sem rasgos, e calçou uma sandália de couro. Abriu as cortinas, assim revelando... Relevando? Revelando, né? Eu lhe esquerto uma taxa de errado. Revelando um quarto pequeno com uma cama, guarda-roupa e a cômoda que o Lampião estava no segundo andar de uma casa. Por uma pequena janela, o garoto via dezenas de carroças passarem pela rua. Deixando aquilo de lado, saiu do quarto. Seguiu o corredor até a escada que ligava todos os quartos de cima ao térreo e desceu em direção à cozinha. A casa era simples, paredes de tijolos e carpete no chão. Um costume... Dá, sem acento. Única grande nação. Legal, isso aqui tá correto. Mostra que ele não acredita naquilo, aparentemente. Retratos estendiam-se por toda parte, alguns de cavaleiros, comerciantes e outros de nobres. Quando chegou na cozinha, ele viu uma mulher fazendo café da manhã, do lado de uma mesa com uma fruteira no meio. Pão com ovo, murmurou. Esse murmurou aqui é bem minúsculo, tá? Gostou? Ó, aplicou direitinho. Disse a moça com uma voz ameaçadora. Gostou. Claro, respondeu rapidamente. Como foi na feira hoje, Beatriz? Sentou-se na mesa. Uma merda, só tinha fruta e legume ruim. Achei algumas maçãs e laranjas, mas de resto, uma porcaria. Eu acho que você podia pensar sobre o uso de palavrão. É ruim? Não. É realista? É, mas tem uma quantidade gigantesca de leitor que é extremamente sensível a palavrão. E o uso excessivo, mesmo que por um só personagem, pode afastar eles. Né? Pode afastar eles. Uma merda. Só tinha... Ah, tá. O homem pegou uma maçã. Nem com o pé. Não entendi, não. Eu já mandei parar de chamar ele assim, seu moleque. Aqui tem um travessão perdido, né? Ele apenas viu uma rajada de vento cortar seu rosto e o barulho de pé lascada de trás. Todo o corpo dele estava encolhido. O cagaço. Gíria. Era grande ao ver a imagem de um tipo de fada desaparecer como uma brisa. Que viagem é essa que a gente tá lendo, mano? Olha o travessão aqui perdido, velho. Ah, eu já vi isso, velho. Na moral, eu acho que isso aqui não é legal, tá? Não é legal. Colocar uma descrição e depois um travessão? Não tem porquê. E quando a pessoa fala, ela fala. Então, 7 e 50. Não coloca número. Evita usar número em livro. Mas em diálogo, nunca use número. Nunca. Sério mesmo. Imagina o tipo falando... A mulher olhou no relógio de pulso. 7 e 50. Já! Isso aqui também pode ser minúsculo, tá? O jovem se soltou da cadeira. Por que não me acordou antes? Como um boneco de pulso, ele andava pra lá e pra cá. Doidinho. Colocando algumas frutas na bolsa e pegando ferramentas. Um comentário sobre isso, tá? Usar referências do mundo real num livro de fantasia tem as suas implicações. Como nesse mundo provavelmente não existem bonecos de posto, você vai estar conversando com o teu leitor. Só que, cara, é uma fantasia de um mundo diferente, onde os bonecos de posto não existem. Então, por mais que seja um escritor conversando com o leitor, você quebra a ilusão. Isso é um conselho que eu recebi da Kayanja Lee, uma das maiores pareceristas do Brasil, quando ela falou que ter fogão a gás em um mundo de fantasia tirava a fantasia. E ela falou também de almoço, almoçar e jantar, que funcionava melhor, primeira refeição, última refeição, segunda refeição. Então, é um conselho legal, mano. Ué, virei despertador agora? Vaga, opa, boca suja. Repensou. Antes de sentenciar sua morte. Tchau. O garoto gritou desesperado, que garoto mais louco, mano. Entretanto, quando ele estava passando por sua amiga, ela o atacou. Ela o tacou o pão que estava fazendo. Vê se volta a ser hoje. Ih, desperdício de comida. Eu tenho que conversar contigo. Mano, para de usar essa extraveção aqui. Não sei porque você está usando, mas para de usar. Ok. Eu acho que você está usando, velho, palavras que talvez você use na vida real. Tipo esse tchau do nada, ok. As pessoas reais, elas não reagem assim. Tá ligado? Ele podia falar, tá bom, tudo bem, pode deixar. Podia falar um ok, vou tentar. Mas só ok é muito introspectivo. Extremamente introspectivo. Eu acho que não fica tão legal. Sabe? Eu imaginei que você era o tipo de pessoa que falava desse jeito. Olha, se o povo de fantasia soubesse a facilidade de fogo a gás, nem pensaria duas vezes em adotar. Tem uma cena, eu acho que é a Fênix Rubra, com certeza é a Fênix Rubra, onde eles fazem um churrasco coreano, numa chapa mágica. Não lê, mano. Vai lá comprar o Fênix Rubra em e-book, né? Ou ler de graça no Kingdom Unlimited, ou comprar o físico também. Ai, ai. Jeff, eu já tenho uma opinião sobre o teu texto, tá? Cara, a tua escrita tá muito melhor. A gente já analisou aqui, pelo menos, uns seis textos seus. Esse é de longe o melhor. Sério mesmo. Pra mim, você tá à beira de publicar. Sério mesmo, cara. A história é legal, o personagem é cativante, a tua escrita tá muito legal. Você tem que melhorar coisas que você ainda não sabe. Sabe a ignorância? Você ainda não sabe o que você tem que melhorar. Mas tá muito legal, Jeff. Eu tô generalmente orgulhoso de ver a tua evolução como escritor, tá ligado? Eu tô realmente orgulhoso. Eu gostei dessa história. Eu espero que você escreva ela. Junte dinheiro ou família e amigo pra publicar ela lá na Flybe, se for o que você quer.